Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização do templo em Govani em o refúgio sombrio, beleza? Então é assim galera, vocês vindo aqui nessa localização, vocês estão vendo ali que eu tô dentro do círculo amarelo Vocês vão vir por aqui, onde eu tô mostrando, abrir o caminho, vamos continuar Eu vou voltar pra ali, ops, isso Tem algumas pessoas que ficam me perguntando como é que eu consegui o cavalo, galera Eu já fiz um vídeo mostrando como é que você consegue o cavalo Se vocês quiserem, peçam o que eu coloco pra vocês na descrição De boa? Não se preocupe que eu vou puxar o mapa pra mostrar pra vocês onde é que eu tô Vocês vão encontrar aqui, desse lado, que vai estar aqui, o cara, beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido Quero pedir os likes e comentários, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, valeu Eu vou nessa e fui!